E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, muito, muito prazer, eu sou o Jonathan. Bom, no vídeo de hoje eu esqueci de fazer a introdução, na verdade, por isso que eu tô aqui na segunda-feira fazendo essa introdução pra vocês. Vai ser um vlog, tá? O vlog do final de semana. Nesse final de semana eu fiquei com a Manuzinha e eu filmei um pouquinho da nossa rotina pra vocês. E vou continuar filmando durante o dia de hoje, então. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá? Que é muito importante, curta muito o vídeo, compartilha com geral, pra que esse conteúdo possa chegar a mais e mais e mais pessoas todos os dias, beleza? Então é isso, chega de papo, roda a vinheta. Bom dia, coisa linda! O que você tá aprontando aí? Tá brincando com o lencinho, gente. Acabei de trocar a fraldinha dela. Agora ela pega o negócio de lencinho ali, aí fica brincando. Aqui eu junto duas camas, né? Porque dona Manuela, ela toma conta da cama inteira. Então tem que juntar as duas até por mais segurança e tal. Bom, agora eu vou lá no supermercado comprar um leitinho da Manu, né Manu? Tá distraído, olhando pra cima. Vou lá comprar o leitinho dela, comprar um leite condensado que a minha mãe pediu. E vou ver se eu compro um sorvete também. Então, vou levar vocês comigo e com essa fofura, né, meu amor? Coisa linda! Ela ama andar de carro, gente. Vocês não têm noção. Leve mudança de planos aqui. Já tô no mercado, só que a Manuzinha não tá aqui. Porque o que acontece? Eu virei a esquina de casa. Ela capotou, gente, no balanço do carro. Ela dormiu, aí eu voltei pra casa. Deixei ela dormindo lá. Aí minha mãe tá lá de olho nela rapidinho. Eu vim aqui no mercado. Coisa rápida, 20 minutinhos. Vou comprar aqui o leite condensado e o leite da Manu, né? Que é o leite Nan Comfort. Que ela toma, às vezes, só pra dormir mesmo. Aquele mamazinho, às vezes, de manhã. Mas a maioria da alimentação dela agora é só comida mesmo. Arroz, feijão. Ela come muito bem, graças a Deus. Então, eu vou lá rapidinho. E depois eu vou passar ali na fabriquinha de sorvete pra levar dois sorvetes pra sobremesa, né, amor? Isso que ninguém é de ferro. Então, partiu. Ó, gente, vou levar isso aqui, ó. Ele tá R$46,98 e é bem mais barato do que o Supreme. Deixa eu ver se eu acho. Ela tomava desse aqui, ó. Só que era o dois. Ele era nessa faixa aqui, mais ou menos, também. Só que conforme ela vai crescendo, vai ficando mais barato. Então, já é uma economia, né? Pronto, galera. Peguei mais coisas aqui, ó. Peguei leite condensado. Peguei canjica, que minha mãe quer fazer uma canjiquinha hoje. Então, vamos fazer. Peguei alho também, que tava na promoção. É isso, vambora. Olha só, gente, como é baratinho esse sorvete. Vou pegar aqui um de flocos. E eu acho que vou pegar o Napolitano também. Olha só o preço, gente. Dois litros de sorvete, R$10,99. Dessa marca aqui, hoje, ó. Tem bastante lojas dela. E, meu, super compenso. Então, tá vendo aqui, ó. Vou levar dois sorvetes e vou pagar um pouco mais de R$20,00. Então, compensa super. Galera, se liga. Eu parei o carro aqui e fui comprar um sorvete. Aí, eu tô passando na frente... Ita, que é pomba. Tô passando na frente da escola que eu estudei, ó. No Antônio Viana. Caraca, faz muito tempo, mano. Nossa, mudou muita coisa, olha. Tem a quadra ali. Não é uma escola grande. Mas, nossa, tem muitas lembranças boas daqui. Eu estudei primeiro, segundo e terceiro ano aqui. Mas, em termos, assim, de tempo de escola, foi o melhor que eu tive em todo, sabe? Melhor escola que eu estudei. Em toda a minha vida, sério. Tem muitas lembranças bacanas aqui e tal. Na verdade, eu estudei em três escolas, né? Estudei no Pastor João Nunes, no Licínio Carpinelli, e depois o colegial fiz aqui no Antônio Viana. Essa escola era incrível. Não sei como é que é hoje, mas... Era muito top, gente. Eu gostava muito. Foi os melhores anos escolares da minha vida, sem dúvida alguma. E essa questão da escola me lembrou uma fase da minha vida também que foi bem legal. Porque, assim, eu estudei nessa escola, Pastor João Nunes, da primeira até a quarta. E da quinta série até a oitava, eu estudei nesse Licínio Carpinelli. Então, o que acontece? Nossa, tem um camaro ali, coisa mais linda. Amarelo ainda. Homem é assim, viu? Ver carro, tipo, para tudo que tá fazendo pra ver um carro, tá? Então, recapitulando, estudei no Licínio Carpinelli da quinta até a oitava. A quinta e a sexta série, eu fiz à tarde. E a sétima e a oitava, eu fiz de manhã. Aí, beleza. Quando eu ia pro colegial, aí ia ser à noite. Aí, o que acontece? A maioria dos amigos meus que estudavam comigo ficaram nessa escola à noite. E eu consegui uma vaga nessa escola no Viana, que na época era uma escola mais conceituada do que a que eu estudava. Então, sempre foi escola pública, tá? Nunca estudei escola particular. E, assim, eu... Eu fiz essa opção. Minha mãe fez essa opção, na verdade, né? Porque eu só tinha 16 anos. Minha mãe fez essa opção porque eu tava me inscrevendo pra ser menor aprendiz. Então, quando eu tinha 17 anos, eu trabalhei na Yamaha. Yamaha é a fábrica de motos, né? Motocicletas aqui. Aqui em Guarulhos mesmo. E foi muito legal. Foi um período bem legal porque foi a primeira experiência que eu tive trabalhando, assim, ainda mais numa indústria, numa multinacional. Foi muito legal. Amadureci muito naquele tempo. Aí eu fiquei, se eu não me engano, seis meses na Yamaha, eu acho. Isso, seis meses. Só que não tinha como efetivar. Porque o setor inteiro que eu trabalhava era de jovem aprendiz e tal. E eu fiquei muito triste quando eu saí e tudo mais. Aí eu terminei meus estudos. Depois eu trabalhei na transportadora por um tempo. Depois entrei na empresa que eu trabalhava, que era a FanaVid, né? Que era uma fábrica de vidros e tal. Mas não era vidraceiro, tá? Eu trabalhava numa indústria de vidros. Aí eu fiquei lá por muito tempo. Até que eu resolvi sair pra viver da internet e deu super certo. Então, assim, é bacana estimular a criançada, a molecadinha a já querer trabalhar, fazer o estágio, sabe? Se inscrever pra uma vaga. Trabalhar ali no mercadinho. Trabalhar no Lava Rápido também. Eu acho que trabalho não vai matar ninguém, entendeu? Então, isso me ensinou muito na minha vida. E agradeço muito a Deus por esse aprendizado. Eu acho que tudo que acontece na nossa vida é um aprendizado, né? Acho que nada, nenhuma experiência é em vão. Às vezes você passa por uma coisa e você não entende, às vezes. Isso vai na linha do que eu tava falando também no vídeo anterior, que era sobre autoestima, aceitação, depressão, ansiedade. Então, vai muito disso. Vai muito disso de você entender o motivo das coisas. Às vezes acontecem coisas na sua vida que realmente você fala Meu, por que tá acontecendo isso comigo? Só que pode ter certeza. Mais cedo ou mais tarde você vai ter a resposta daquilo. E é sempre assim. Sempre você vai ter a resposta e você vai falar Poxa, era pra ter acontecido isso mesmo, sabe? Então, nada é por acaso. Então, se você não tá... Se você não tá bem, se aconteceu alguma coisa que te abalou, nada é por acaso. Então, voltando aí depois desse flashback da minha vida. Tô indo pra casa agora, já tô chegando, o mercado é bem próximo daqui, a escola também. Então, eu vou chegar lá, a Manuzinha ainda tá dormindo, minha mãe falou que ela tá tranquilinha lá no último sono. Aí, quando eu chegar, eu vou esperar ela acordar e vou dar um almocinho pra ela. Aí vocês vão acompanhando também, beleza? Música Hora do almoço desse neném. Hum! Que delícia, papai! Tá gostoso? Hum! Que delícia! Mais um pouquinho pra você. Que gostoso, meu amor! Que gostoso Parabéns, meu amor Você já tá tão independente Levanta mais um pouquinho só Linda Eu vou te pegar Super mega bola de neve Legal, ele ficou ótimo Galera, aparecemos por aqui Tô aqui com esse bebê mordendo o dedo do pé Hoje eu não filmei muita coisa pra vocês Porque a gente ficou brincando Né, Manu? A gente brincou, esse neném já comeu Já trocou fralda Já fez um monte de coisa Então hoje é o último dia dela aqui Então eu me dediquei mais a ela Né, Manu? Agora a gente tá aqui deitadinho Assisti um filminho Né, minha filha? E é isso Nossa rotina foi mais ou menos parecida com a de ontem Banho, né filha? Nossa rotina foi parecida com a de ontem e tal Então não tinha muita coisa diferente pra gravar não Brincou muito de bolinha de sabão com a vovó, não foi? Olha isso, gente Não quer ficar se apoiando aqui, ó E vai que vai Esse pezinho não para, ó Manu, Manu Olha lá a bola, Manu Manu, Manu É, Manu E aí E aí Espera aí, vou fazer mais Deixa eu falar Olha como fica a proteste Nesse aqui eu fiz o teste Vixe! Pega essa, pega! Aê! Olha essa, Manu! Aê! Parabéns! Tem que deixar ela sair, né, Manu? Já quer estourar, Manu. É? Deixa eu fazer aqui mais pra cima. Olha. Peraí. Pega, Manu! Pega, Manu! Vixe! Ah, mas eu vi que vai de você! Pega, Manu! Êêê! Vixe, vovó! Parabola! Parabéns, Manu, vai. E agora, Manu? Você tá desenhando aí, é? Cansou de pegar a bolinha de sabão, agora tá rabiscando. Vamos desenhar aqui com o papai, ó. Aêê! Olha! Sua letra é bonita, hein, Manu? Galera, já é o dia seguinte, segunda-feira. Ignora aquela toalha ali, tá? Que eu tomei banho. Já vou estender ela. Bom, já é segunda-feira, né? Dia seguinte, eu levei a Manuzinha pra casa e confesso que é complicado, é tenso, né? Eu amo quando ela tá aqui comigo, mas... O que importa é que eu tô fazendo os dias dela aqui serem os mais legais possíveis. Bom, hoje eu vou pegar, vou tirar algumas fotinhos. Já editei uma boa parte do vídeo do final de semana. E agora eu troquei de roupa aqui, coloquei uma camiseta branca, porque eu tava olhando antes, né, de tirar as fotos. Eu tava olhando no meu Instagram e eu não tenho muita foto de camiseta branca. Então eu vou ir na rua, já tô com o tripé aqui. O celular, na verdade, tá até aqui no tripé. E eu vou na rua tirar algumas fotos e vou mostrar um pouquinho pra vocês de como que eu faço, beleza? Ah, e não dá pra mostrar certinho do jeito que eu queria, porque eu gravo e vou tirar foto com o celular, então não rola. Mas quando Deus me abençoar comprar minha câmera, aí eu vou conseguir gravar muitos bastidores pra vocês, porque acho que é um negócio muito da hora de se ter aqui em vlogs, no YouTube. Então, vamos trabalhar direitinho aí. Deixa muito like, curte muito, comenta, compartilha, pra eu conseguir depois comprar minha câmera e vou gravar muitos bastidores pra vocês, que eu acho muito da hora num vlog você ter bastidor e filmar, e deixar a câmera filmando e mostrar eu fazendo foto, fazendo stories. Acho bem legal. Então, chega de papo, partiu. Ah, gente, aproveitando que eu vou na rua também, eu vou trocar essa... setinha aqui do retrovisor do meu carro, que quebrou a lente que tava aqui, ó. Então, eu vou numa loja lá, acho que na Moca, e vou trocar, porque eu dei uma encostadinha com o retrovisor quando eu fui manobrar esses dias, e acabou zoando, ó. Aí... É pra ela ficar igual esse aqui, tá vendo? Ela repete, fica bem bonitinha. Então, eu vou lá. E esse carro também tem que dar uma lavada, porque, olha, o bichinho tá sujo, hein? Ele tá também com esse para-choque aqui desalinhado. A lanterna também tá um pouco desalinhada. Eu comprei a peça que vai aqui, e vou levar ele na funilaria pra o rapaz arrumar, e ele voltar a ficar zeradinho de novo. Ó, gente, cheguei aqui, ó, nessa loja. E aqui, tá vendo? Tem um monte de retrovisor, lanterna. Então, o rapaz já vai mexer ali, vai trocar, o carro vai ficar zeradinho. Depois só vai faltar a questão ali da funilaria, que acho que nessa semana eu já resolvo. E o carrinho volta a ficar zerado de novo. E o dia que eu falei pra vocês, ó, tá um dia bem bonito. Céu bem azul, mas acho que mais tarde vai chover, viu? Sempre tá chovendo a tarde esse mês, então... Vamos ver o que vai acontecer. Galera, eu já troquei o pisca do carro, ficou bem legal. Vou sair aqui e vou mostrar pra vocês. E agora eu achei uma ruazinha aqui, uma parede legal. Vou tirar a foto e vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Mas basicamente eu usei esse dispositivo aqui, ó. Que é desse pau de selfie. Ele é Bluetooth, então eu consigo deixar o celular lá, conecto ele. Deixo o celular no tripé e vou bater nas fotos aqui, apenas apertando esse dispositivo. Então é bem legal. Agora eu vou encostar aqui e vou tirar a foto e vou mostrar pra vocês. Ó, galera, o bagulho é louco, ó. Montei o tripé aqui na rua. O carro tá aqui do lado e tal. Parei na ruazinha até tranquila. Eu meti o tripé aqui. E com o meu dispositivozinho eu fui tirando algumas fotos. Vou deixar a sequência aí das fotos que eu tirei pra vocês. Caraté legais. Tirei com a câmera da frente mesmo. E agora eu vou desmontar o tripé. Vou pra casa que eu vou almoçar. Vou até desmontar aqui agora o tripé. Vou desmontar ele aqui tudo certinho. E agora eu vou pra casa, vou almoçar. E vou ver o que eu gravo mais do meu dia pra vocês. Mas foi bem legal. E agora eu vou mostrar como é que ficou o pisca ali do carro. Depois foi arrumado. Prontinho, galera, aqui. O rapaz arrumou. Olha como é que ficou bonitinho. Voltou a ser o que era, né? Porque eu tenho agonia de ficar com o carro todo bagunçado. E aí ficou igual. Aqui o lado do motorista. Meu carro só tá precisando de uma lavada, né? Porque tá bem sujo. Tá chovendo esses dias. Mas essa semana eu vou lá na Gotangaragem. E a pecinha que vai aqui. Eu já comprei. Vai chegar amanhã. Amanhã mesmo eu já vou ver se eu deixo o carro na funilaria. Pra arrumar e ficar tudo certinho. Agora ficou bom, ó. Tá vendo? Tem repetidor de seta aqui. Repetidor aqui. Tem seta aqui. Então o que mais tem nesse carro é seta, né? Então agora eu tinha ido pra casa. Almoçar, porque eu tô morrendo de fome. Olha por dentro desse carro. Meu Deus. Gotangaragem? Me socorre, por favor. Partiu. Galera, eu acabei parando aqui no Hagatis. Por quê? Tá muito trânsito pra voltar pra casa. Eu tô com muita fome. E uma vez ou outra, comer uma besteirinha não tem problema nenhum, né? Então eu parei aqui, peguei umas coxinhas, um suco. E agora sim eu vou pra casa. Tô preparado, alimentado. Pro trânsito que me aguarda é na marginal. Ah, e às vezes vocês me perguntam como que eu faço aqueles takes, né? Que eu fico dirigindo assim, mostrando rapidinho. Que eu amo colocar nos meus vídeos, tá? E eu coloco assim, ó. Coloquei o tripé aqui. Passei o cinto nele. Deixei ele apoiadinho ali, nivelado. Eu só vou colocar o celular aqui e ele vai filmar. Simples assim. Agora eu vou pegar meu lanche e partiu. Pronto, galera. Aqui tá minhas coxinhas. E a minha shraps. Peguei uma shraps ao invés de coca. Agora eu vou comer e ir pra casa. Partiu. Here we go! Bom, galera. Eu já cheguei em casa e vou vir aqui pra encerrar o vídeo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí desse vlog. Tô voltando a trazer vlogs aqui pro canal, né? Eu tinha dado uma parada. Porque vlog é uma coisa que tem que tá inspirado. Você tem que ter coisas legais pra compartilhar. E quando eu tava meio mal, vocês deram um feedback bem legal sobre meus vlogs. Então eu gostei muito. Fiquei muito feliz. Então eu peço que você deixe muito, muito like nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal. Compartilha esse conteúdo com quantas pessoas puderem. Estamos indo aí rumo a 60 mil. Quem sabe até o meio do ano aí a gente chega nos 100 mil. E a gente coloca uma plaquinha aqui. Que vai ser pra todos vocês, né? Essa placa vocês fazem parte. Assim como eu desse canal. Então, um enorme beijo. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!